Então galera, você que quer aquela conta upada, 100% upada aí, com bastante dinheiro, carro mod aí, é só você falar com o nosso parceiro aí, Guilheteiro Força BR, tá? É, o WhatsApp tá na descrição aí, só você falar que veio pelo PR aí, que vocês vão ganhar um descontão aí, tá bom? É, ele faz conta aí, upada para Xbox e PS4, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Fala aí galera aí do YouTube, beleza? Isso aqui que foi o Leopé, então galera, mais um vídeo para vocês, um vídeo aí de localização de um carro top aí, tá galera? Então já vai deixando aquele like que ele falou, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação dos vídeos. Então, vamos lá para o vídeo. Então galera, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, eu vou mostrar aqui a localização para vocês onde está o carro, tá? Eu depois eu vou mostrar ele onde fica aqui, né? Lá onde vai ficar o carro, vai aparecer. A gente tem que ir até aqui, ó, essa Los Santos aqui. A distância para a gente dar respawn no carro tem que ser essa, tá? Desse início aqui até aqui, a gente tem que andar na velocidade do NPC, tá bom? E o horário galera, é de 8 da manhã até 5 horas da tarde aí no GTA, tá bom? Para a gente conseguir pegar esse carro. Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui galera? A gente também tem que ter um carro super, tá? Qual carro super que pode ter? Qualquer da categoria super galera, os entornos, eu esqueci o nome dos outros carros, tem o LS Reto Personalizado, toda categoria super aí funciona para pegar esse carro, tá? Então vamos lá. Galera, eu estou em uma sala aqui pública, tem uma galera aqui e eu vou ensinar para vocês como ficar na sessão pública sozinho, tá bom? Então vamos lá. No Xbox One é um tipo, tá? Que eu vou ensinar aqui no Xbox One e no PS4 é outro jeito, tá? Para ficar sozinho. Vocês pesquisam aí no YouTube aí como que faz no PS4 para ficar sozinho. Ou vocês fazem na sala apenas por convite, mas na sala apenas por convite fica um pouco mais difícil, tá bom? Então vamos lá. Vou entrar aqui ó, vou entrar aqui na configuração, tá? Configuração no Xbox One. Vamos aqui, configuração de rede. Espera entrar aqui e testar o tipo de NAT, tá? Testa aí. Vamos esperar aqui. Verificando. Vamos voltar aqui ó, galera. Voltou. O GTA lá ó. Caiu todo mundo, tá? Tá vendo? E a gente vai ficar sozinho aqui no Xbox One, tá bom? Então vamos lá. Agora galera. Agora a gente vai até lá no carro, tá? Onde eu deixei aqui. A gente tá o carro aqui ó. Vamos aqui na velocidade de um NPC, tá? Porque assim não é para correr no varadão. Vamos aqui. Seguir a pista aqui. Tranquilão. Aqui. Tranquilo. Vamos lá. Galera que esqueceu de deixar aquele like. Dá o like aí para ajudar aí no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Para receber a notificação dos vídeos, tá? Vídeo só de GTA aqui no canal, tá? Ensinando os métodos aí. Vamos aqui ó. Ali na frente, olha lá galera. Pode ser um carro, um cara ali correndo, tá? É isso que tem que acontecer, ó. Já deu respawn em um carro lá. Vamos lá galera, ver qual é. Se é o carro que a gente tá querendo. Não é esse carro ainda, galera. Tá vendo? Deu agora tipo no Mustang. Mas ele galera, ele não serve, tá? Para a gente colocar na garagem, tá bom? Ele não serve. Então vamos em busca de outro aqui. Deixa eu ver que ele serve. Eu não testei com esse. Vamos ver. Eu não testei. Eu acho que esse aqui não serve, cara. Que serviu, pô. Que bonito, hein? Eu testei com o outro, mas o outro... Vamos ver aqui. E olha lá galera, serve. Então ó, um carro aí. Parece vários carros, tá galera? Tem um outro também que eu vou buscar. Fazer um vídeo com esse carro aqui, ó. Já até descobrimos o carro aí, ó. Que a gente consegue pegar ele para a nossa coleção. Todo do nada pela Rockstar, hein? Aí, ó. Vamos consertar ele aqui, ó. Galera, para ele ficar para vocês, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão vir aqui, ó. Cadê? Prevenção de perda e roubo, tá? Você clica aqui. Vai botar rastreador. E vou colocar a cobertura total, tá? Fez isso aí, galera. Só sair. Então, sai. Daqui, galera. Vocês só levar lá para o... Lá para a sua garagem, tá? Vou levar esse carro para a garagem aqui para mostrar a vocês. Se vocês deixarem na rua, não vale a pena não, tá? Vocês tem que levar lá para a garagem. Então, eu vou lá na garagem e já volto para vocês, hein? Então, galera. Cheguei aqui na garagem, né? Vamos lá. Garage executiva 1. Colocar na 1. Acho que na 1 que está os meus carros de coleção, hein? Depois eu mudo. Aí, galera. Um carro aí que eu nem sabia que dá para a gente pegar também. Já. A coleção vai ficar mais bonita aí. Vamos lá. Aí, galera. Carrinho aí na garagem. Tá? Muito lindo esse carro, ó. Então, é isso aí, galera. Eu já mostrei como pega aquele carro ali, tá? Esse carro aqui. Tá aí no canal. Vamos pegar ele. Deixa eu ver que tem aqui na garagem os outros carros aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui onde está o... O elevador. Onde fica o elevador nesse... Isso aqui, né? Ah, fica aqui embaixo. Aí, ó. Esse carro aqui também já mostrei aí no canal, tá? E esse carro aqui também, ó. Já mostrei aí no canal. Mas eu vou fazer outro vídeo aí, atualizado, tá? 2021. E esse carro aqui, ó. Esse carro também eu já fiz no canal. É... Depois eu também vou fazer atualizado aí. Não, esse aqui eu já fiz já, atualizado 2021 já. Tá? Tem aí no canal. Então, é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like. E quem for novo, se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos. Então, vamos lá para o vídeo. E aí, ó.